Mais de 800 pessoas visitaram entre janeiro e fevereiro o Arquivo e Museu da Resistência Timorense. O recepcionista do Arquivo e Museu da Resistência Timorense, AMRT, Zanuário Soares, explicou que o AMRT explicou vários tipos de visitas aos visitantes. Resistamos entre janeiro e fevereiro mais de 800 visitantes, sendo que 407 da visita individual, 6 grupos, 137 estudantes com idade menor de 16 anos, 266 jovens e 4 idosos. Zanuário Soares salientou também que os visitantes internacionais são sobretudo australianos, portugueses, cineses, espanhóis, entre outros. Recorde-se que o AMRT resistou em 2022 8.088 visitantes. O recepcionista recordou que o número dos visitantes soube em 2022, comparando com os outros anos. Enquanto em 2021 resistou 500 visitantes. Questionado sobre o preço dos bilhetes individuais, Zanuário Soares explicou que até aos 16 anos o bilhete é gratuito. Para estudantes com mais de 17 anos, o preço é de 25 centavos e para adultos é 1 dólar. Já para grupos e o preço está fixado de 15 dólares americanos. Recorde-se que o AMRT está aberto ao público desde 2005, contribuindo para a preservação da memória e do patrimônio histórico nacional e para a divulgação dos valores da luta e da resistência do povo do Timor-Leste. Ernestina Gui e Abraão da Costa, na reportagem. Se você for mais informações, não há dúvidas, se inscreva no canal RTTL e ative o notificação. Se inscreva no canal e ative o notificação. Se inscreva no canal e ative o notificação. E ative o comentário no Facebook e ative o notificação.